E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zinderviz e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Jogatina de Resident Evil 2, Resident Evil 2, aqui no canal do Mr. Zinderviz. No nosso último vídeo, nós havíamos subido lá na torre do relógio e conseguimos esse componente eletrônico, também conseguimos nossa .50 Magno, eita porra, e tão maquinado rapaz. Agora, o Mr. X está seguindo a gente para lá e para cá, então só para a gente com segurança, vou levar essas munições de Magno com a gente rapaz. E também, eu vou levar essas ervas aqui também, os componentes eletrônicos a gente vai usar, vai soltar, vai liberar espaço para a gente aí né, e é isso daí rapaz, muito bem. Eu perdi minha faca, eu perdi minha faca, tem uma faca aqui? Eu acho que tem rapaz, vamos ver. Ó, vou armazenar esse negócio aqui, porque eu gosto de ficar com as coisas arrumadinhas. Ó, tem uma faca aqui ó, e a gente pega esse negócio aqui, aeço, muito bem. Agora eu vou deixar a faca armazenada, ou melhor, vou deixar esse daqui ó, se eu ver que algum zumbi vai pegar eu, eu coloco a faca. Se eu ver que o Mr. X vai pegar eu... Só corre meu filho, espero que o Mr. X não esteja aqui embaixo hein, então ferrou para o meu lado. Aqui tem cachorro né velho, ixi Maria, vamos ter que desviar os cachorros ali ó. Bom, eu tô com uma erva aí também, fodidíssima né, qualquer coisa. Vou andar em zigue-zague aí que o cachorro não pega a gente daí ó. Ah lá, já tá vindo já. Ó, e não funcionou a primeira. Corre ali ó, em zigue-zague meu filho. Agora eu consegui. Aqui tu corre. E só corre. É, eu supostamente tinha matado os zumbis aqui ó, espero que eles não estejam aqui de novo hein. Ó, só tem um aí que tá aí ó. Aqui eu vou usar os dois componentes eletrônicos. E agora tem um minigamezinho pra gente tá jogando aí rapaz. É assim? Aí vem pra cá. Vem assim. Foi um. Vamos ver. Vamos vir aqui ó. Aê so, acendemos. E ligamos tudo. Vixe Maria. Aqui nós temos uma nota. Recado do bem. A delegacia está cheia de monstros. Daqui dá pra ouvir eles. Só que não são zumbis que me dão medo né. Codinome, tirano. A arma biológica suprema. Desenvolvida em total sigilo por esses malditos. E pensar que essa coisa deve estar andando por aí. Provavelmente mandaram ele eliminar as testemunhas. O tirano pessoal, é o Tyrant né. Aquele bicho que tá seguindo a gente né. O Mr. X. Ó, já deu uma vida pra nós aí ó. Tô até, tô até vendo rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é a transcrição da entrevista mas isso explica do lado sobre o orfanato então com vocês viram a umbrela estava por trás do orfanato transformando as criancinhas em zumbi sabia que ia acontecer isso vixe Maria só corre por aqui mesmo tem que abrir aqui né puxa a alavanca puxei desviei e corri olha só véi e aqui tem o Mr. X ixi véi fudeu só corre ah ele pegou eu véi eu saí fora dá pra fugir do Mr. X dá pra fugir do Mr. X então corre nossa deve ter uns itens aqui cara mas ah não vou pegar não hein deixa pra lá ó outro pegou eu agora vou ter que usar o meu itensito corre use o item e corre o zumbi eu matei se não tivesse matado ele já ia pegar meu pé ali corre Leon corre Leon isso está ficando velho salvando seu ass que é duas vezes eu não percebi que você estava mantendo o score olha isso não é um jogo você tem que morrer nada morre aqui eu acho que você tem a cartão de chão sim e isso eu esperava que você poderia explicar o que está no lugar talvez depois que eu ouço vamos sair daqui oh e se ele encontro com a com a Eida rapaz vou abrir o portão aqui pra você pode deixar minha filha aberto o portão os dois juntinho na cidade cheio de zumbi Olha uma erva verde ali Vamos pegar a erva verde ali Vamos lá, minha filha Vamos ter que tomar uma chuvinha também Cara, tira essa arma aí, rapidão Vamos ficar mais calmo aí, ó Bom, parece que não tem nada aqui pra gente pegar, né Nenhum segredo também, né Com aquele bichinho lá Acho que não Não Então, é com você mesmo aí, minha filha Que tem que ir Opa, loja de arma Deve ter um monte de arma aí, hein Olha o negócio da ombrela ali, ó Ó, especialista em arrombamento aqui, ó Vamos lá, então Vamos rapar tudo Ih, não tem nada Ó, tem uma granada aqui Nós temos um cano longo pra escopeta Não Nossa, olha o tamanho da arma agora, velho Nossa, agora eu tô maquinado, né, Leon O que mais nós temos aqui Opa, munição de pistola Eu tenho quase 50 já Eu não vou machucar você Eu disse, não, move Eu estou apenas passando Eu vou pedir que você baixe essa arma Eu vou matar você Você tem que virar E ir logo atrás do jeito que você veio Eu acho que sua filha precisa de ajuda, senhor Não Diga-me Como lidar com minha filha Deixar Não, espera Step aside Nós precisamos terminair ela antes que ela vira Terminair É minha filha Daughter Ada Só deixe ela ser Emma Sweetheart, eu disse que você se mantém Dad Daddy Daddy, daddy, daddy's here Come here Okay Those fucking things outside What they did to us You're a cop You're supposed to know something How did this happen? Huh? She was our sweet little angel Mommy I'm sleeping, buddy Okay? And I'm gonna put you to bed too Okay? Emma Just go Just give us our privacy You know You know It's one thing to keep the truth from me But why him? I want to find out what's happening here And stop whoever's behind it Helping people like them That's why I join the force My mission Is to take down Umbrella's entire operation We may not make it out Whatever it takes to save this city Count me in I'm gonna put it on I'm gonna put it on I'm gonna put it on Coitada da criança, né Velho do cara É, pelo menos ele teve uma morte mais digna, né No original Vinha um monte de zumbi Comia ele vivo Pelo menos fizeram uma historinha pra ele É, aqui não vai dar pra gente entrar Deixar os dois em paz ali Vamos lá então, minha filha É, eu conheço a Umbrella também, minha filha Conheço muito bem Esse jogo aqui tá uma delícia, hein, rapaz Tá muito legal Tá passando muito mais emoção, né Só que a Ada Tava falando umas mentiras aí, né Minha filha Quem jogou o original sabe da verdade Aqui pra cá não tem nada Vamos olhar tudo, rapaz Vamos primeiro então E temos que encontrar a Annette, né Annette Birkin A esposa do William Birkin Olha, a Umbrella no governo Controla tudo aí Faz as coisas em segredo É que essas armas biológicas é pra É pro governo também, né Pra Jesus Aquele tremor? Eu certeza que espero que isso Um tremor ou um Puta de um bicho gigante aí, ó A Umbrella Corporation faz armas, né Biológicas pra vender pros governos aí, ó É tudo culpa do governo, rapaz E da Umbrella Eita Vocês lembram o que é isso daí, pessoal? Sim É o crocodilo gigante Quando eles começaram a fazer o remake desse jogo Eles falaram que não ia ter esse jogo, né Não ia ter o crocodilo nesse jogo Mas no fim das contas eles resolveram colocar Muito legal, né Muito foda Vamos guardar essa granada E só isso, né E essa erva também Ou vamos ficar com a erva Vou guardar essa erva também Acho que não vou precisar dela por enquanto, não Vamos lá, minha filha Abre a porta aí pra nós Ô Minha filha Sai daí da porta Eu tenho que abrir a porta aí, hein Aí, muito obrigado Ó Foi daqui que saiu o bicho, né Eita Nós Vamos então, minha filha Vai ficar parada aí? O bicho não tá aqui não, ó Ó E bem que a gente podia iluminar aqui, né Não dá pra ver nada Bom, vamos subir aqui então Nós temos Mais bala de pistola E bora continuar Aqui não tem nada Que voltar o quê, ó Já tá fraquejando Já vamos até o final, minha filha Ah 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 Você certeza que isso é o caminho certo? Infelizmente Ah 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 E tá vindo bem... Ai, ai, ai. Nossa senhora, olha isso, velho. Olha que da hora, velho. Igualzinho no original também. Destruindo a cabeça do Cilicioso aqui, ó. Uma partezinha de ação. Aí, a turma que gosta aí de ação, ó. Já teve um... Uma coisinha a mais, ó. Cadê minha filha? Ui, tá com a escada da minha cabeça aí, ó. Tá louco que ela mata eu? Opa! Olha o que nós temos ali, ó. Aham. Encontramos mais um daqueles Cilicioso ali, ó. Esse daí eu não tinha visto antes, né. Tem que olhar bem, rapaz. Deve ter uns 500 desses daí, ó. Não posso dizer que eu não te acreditava. Você disse que o vírus transformou pessoas em monstros. Transforma monstro em monstro. É isso daí, então, minha filha. Vamos rapidinho que agora a gente pode correr. Beleza. Ó, elevador. Nós dois no elevador juntos, hein. Entra aí, então. Aperta pra nós aí. Ou eu que tenho que apertar. Ah, não. Já apertaram, já. A Umbrella vende monstros como assim, para quem? Nosso militar? Alguém de outro? Eles não vendem os monstros. Eles vendem os vírus que eles fazem. E a Anneta é quem faz os vírus. O que horroroso foi aquele alígato, a Anneta é muito mais perigosa. Hum, eles vendem pro exército, né. O vírus. Nas guerras aí, ó. Que coisa, rapaz. Esse jogo tá legal, hein. Tá bem explicativo, velho. Dá pra você entender muito melhor a história, né. Tá bem legal. Bom, eu acho que não tem nada por aqui, né. Eu acho, né. Pode ser que tenha, mas eu acho que não tem, não. Bom. Pra salvar ali, não vamos precisar, não. Precisa desistirá-lo. Nós estamos aqui para o vírus G. Isso não vai acontecer. Eu te ensino, doutora. Oh, sim? Ei! Stop! Aja! Você nunca vai ter o vírus G! Não esperava isso de um cientista. Leon. Não esqueça de mim. Só vai. Não esqueça de ela antes que ela saiba. Eu estou bem fora da faculdade. Em procura de Anneta. Se e for a Veja não é na parte. Onde está? Em português é na sua mão. Se todo é nacional, Obrigado.